E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 8 horas e também 20 horas tem vídeo novo no canal Oficina GTI então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí, certo? Não se esqueça também pessoal, de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? E hoje graças a Deus pessoal, vou levar vocês para vocês ver a diferença do minibug Suel para o Fapinha Cross Dakar pois eles são bem parecidos, mas são bem diferentes, certo? Por que parecidos? Eles têm a mesma mecânica, o mesmo motor, a mesma cilindrada porém eles são totalmente diferentes, certo? Segura lá que eu vou levar vocês para vocês verem mais perto aí o vídeo do canal Oficina GTI Tá pessoal? Já estamos aí diante dos dois minibug O do vídeo do lado direito pessoal, o prata, ele é um Fapinha Cross Dakar e o esquerdo do lado do vídeo, vermelho, ele é um Suel, certo? Então veja as diferenças do carrinho pessoal, eles são bem parecidos mas como eu mencionei, eles são diferentes em certos momentos por que? Basicamente a frente deles são bem semelhantes pessoal porém, parte de suspensão é totalmente diferente do Fapinha estou até para dizer que o Suel é mais confortável que a Fapinha deixe o seu comentário aí se você tem um Suel e se já andou no Suel ou em um Fapinha e deixe o seu comentário, qual tem a suspensão mais macia? Na minha concepção, o Suel ele é mais gostoso, digamos assim de estar andando nele, certo? A distância dele pessoal, a dimensão dele ele é quase que igual o Fapinha ele é um pouquinho maior aí que o Suel basicamente o restante, o entre-eixo deles ele é bem semelhante se vocês observar, ele está alinhadinho a roda traseira, certo? o Fapinha tem o para-choque lá esse aqui, o para-choque dele é diferente claro que não pode ser igual um ao outro pois são fabricantes diferentes cada um tem que fazer o seu modelo específico, certo? as rodas são semelhantes também porém, no Fapinha a roda é de metal e no Suel a roda é de alumínio, certo? do outro lado lá, eu vou mostrar para vocês também a diferença se eu for só mostrar a frente aqui os quebra-mato aqui são diferentes também pessoal, certo? esse quebra-mato aqui é um pouco menor e esse é um pouco mais para frente parte de suspensão muda tudo desde setor, certo? a parte desse lado aqui pessoal é o outro lado aí deixa eu mostrar aí para vocês assim, certo? então esse lado aí, vejam agora vocês as rodas de ferro pneus são semelhantes as mesmas dimensões a motorização é a mesma todos eles estão equipados com Honda 6.5 196 cilindradas partida elétrica e manual aí isso 196 aproximadamente certo? todos eles são automáticos frente e ré porém, as transmissões são diferentes tem diferença uma para a outra aí certo? o que mais que vai mudar? a parte interna desse também muda em termos de espaço de conforto esse aqui tem mais espaço do que o Fapinha o Fapinha ele tem menos espaço que o Suel até porque ele tem aquela borda ali ó, lateral e o Suel não tem certo? a parte dos bancos também é diferente esse Suel aqui ele tem um estepe na parte de trás certo? o Fapinha também tem com estepe porém ele é 2009 aqui ele é um 2015 por isso que nesse modelo não tem um estepe porém o estepe é pouco utilizado pessoal é mais utilizado aí as quatro rodas que vem no carrinho dificilmente fura um pneu aí em termos de faróis eles são diferentes também como eu mencionei como são fabricantes diferentes tem que ser diferente mesmo em termos de eficiência é bem relativo pessoal tanto um como o outro o bugzinho todos os originais não foram feitos para iluminar muito para frente só para iluminar a frente do carrinho é luz de posicionamento em termos de retrovisores aquele ali está quebrado um retrovisor esse aqui está com eles todos inteiros nesse modelo ele tem um pisquinho aqui esse outro modelo da Suel ele os pisquinhas são laterais vejam agora a parte de trás aí para vocês ver a diferença na parte de trás a parte de trás pessoal a parte de trás pessoal vai ser o seguinte a parte de trás vai ter os pisca aqui embaixo certo e ali vai ser os pisca aqui certo ali que é os pisca porém a sinaleira do Suel ele é ali certo ali é a sinaleira do Suel e o Fapinha ele tem duas sinaleiras de posicionamento aqui atrás os pisca do Fapinha vai ser junto com a sinaleira e a luz de freio porém o Suel só vai ter luz de posição sinaleira tanto na dianteira como na traseira em termos de elétrica o Fapinha vem mais completo pois ele tem pisca luz de freio e sinaleira certo esses faróis superiores que tem nesse Fapinha ou melhor é nesse Fapinha aqui ó ele não sai de fábrica esses faróis superiores eu que coloquei há muitos anos atrás aí nesse carrinho esse carrinho desde que foi comprado aí em 2015 eu peguei ele com uma semana de uso fiz o motor dele e coloquei esses faróis pois não foi cuidado na utilização e veio a quebrar o motor e aí o cliente me pediu na época quando era do cliente para colocar esses faróis aí certo então por isso que vai ter aqueles faroletes em cima o mais ele só tem os faróizinhos aí embaixo qual que é o melhor Suel ou Fapinha pessoal qualquer um que vocês tenha para andar vai ser fantástico vai trazer o melhor resultado a família toda vai aproveitar o carrinho vai ser um brinquedo que vai dar só alegria para vocês o Suel tem as suas qualidades e o Fapinha também tem as suas qualidades então como eu sempre digo o melhor é aquele que a gente tem condições de ter naquele momento aí certo o mais é isso aí em termos de manutenção é basicamente igual as peças são quase as mesmas se tratando de peça mecânica é as mesmas vai mudar a parte das rodas que são diferentes e vai mudar também a parte de embreagem e também de sistema de ré isso vai mudar de um para outro Suel tem as suas próprias peças diferente do da Fapinha o mais é isso aí é um carrinho fantástico quem ainda nunca andou convido vocês a andarem em um minibug seja ele um Fapinha seja ele ou um Suel e a pista está à disposição para poder aproveitar o brinquedo com os carrinhos seja Fapinha Suel ou qualquer outra que a gente possa estar brincando é um brinquedo que vai trazer alegria para a família toda certo então esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa um like para nós tenham todos aí uma boa noite fique todos com Deus que Deus abençoe a todos até o próximo vídeo e fui tchau